E aí, pessoal, beleza? Vim falar um pouquinho com vocês sobre o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Que primeiro tem o SISU, depois o ProUni, depois o FIES, sua última chance de ingressar numa universidade de qualidade. E as regras mudaram. Antes, era só você não zerar a redação e ter a nota mínima na prova, que são aí os 450 pontos. Agora, você não pode zerar em nada, muito menos na redação. Você tem que ter também os 450 pontos na redação pra poder ser contemplado pelo fundo. Uma outra coisa que mudou, que agora pra você fazer a mudança de curso dentro da instituição, utilizando o FIES, é necessário que você atinja a nota pra poder entrar naquele determinado curso. Por exemplo, entrei em engenharia, quero passar pra medicina. Antes era muito mais fácil, agora a sua nota tem que ser a mesma nota do cara que entrou pelo FIES também. Então, tem todos uns trâmites aí mais complicados. Outra coisa, que é uma dica importante aí pra você acelerar os seus estudos, o governo vai diminuir em 2021 e 2022, se não acontecer nenhuma mudança na economia, o número de bolsas do FIES. Hoje, são 100 mil bolsas, vão passar pra 54 mil bolsas. E a tendência é que isso diminua. Lembrando você também que tem dois tipos de financiamento. O FIES com juros muito abaixo do mercado e o FIES aí das instituições privadas financeiras aí. Você pode ir lá no Bradesco, no Itaú, fazer um financiamento estudantil, que é o FIES com juros um pouco menor, mas ainda com juros maior, que é aquele oferecido pelos brancos do Estado. Beleza? Então, fica ligado que as coisas estão mudando e é hora de estudar. Vamos lá, gente. Abraços!